NÃO 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 RÉ. é isso a diferença né 90 da jet meio, toma hs um inimigo morto 90 da jet 100 da jet o cara me da um tiro a mãe dele não foi mal falei da mãe do cara sem querer instalando granada expansiva contra um jogador vivo o meu caralho que trocadilho é viado filha da to com um spike localizando localizando 100 não da pra usar paguei a esquerda paguei a esquerda mais um menos 100 a jet pode estar ai também cesta um inimigo cesta um inimigo cesta um e e o 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